A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Ouvintes e irmãos da Rádio Rio de Janeiro, vamos dar continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos, nesse capítulo 15, que ele intitulou, André Luiz intitulou, como Vampirismo Espiritual. E hoje vamos começar o subtítulo Transformações dos Hospedeiros. Todavia, e aí vamos lembrar que ele vinha falando da questão dos parasitas, da questão das verminoses, desse processo de exploração que acontece nos organismos, na vida material, desde o reino vegetal, animal, até o nosso reino ominal também. E ele vem criando, vem trazendo para nós essas imagens para a compreensão se tornar mais acessível para todos nós. Então ele começa. Todavia, se os parasitas podem acusar expressivas transformações a fato do novo regime de existência a que se afeiçoam, os resultados de tais associações sobre hospedeiros são mais profundos, porque os assaltantes, depois de instalados, se multiplicam a ameaçadores, estabelecendo espoliações sobre as províncias orgânicas da vítima, sugando-lhe a vitalidade, traumatizando-lhe os tecidos, provocando lesões parciais ou totais, ou estendendo ações tóxicas, como a exaltação febril nas infecções, com que algumas vezes depressam a morte. E aí, a gente vai lembrar, porque ele está usando essa situação para que a gente entenda os processos obsessivos, os processos de vampirização na nossa vida comum. Vamos lembrar daquela expressão de Jesus, daquele homem que estava muito bem, estava bem perseguido por espíritos do mal. E aí, aquele espírito saiu, e quando ele voltou, ele encontrou a casa limpa, a casa vazia. E ele trouxe sete espíritos piores com ele, e a situação do homem ficou pior. Então, o que é essa casa vazia? Antigamente, eu gostava de entender, mas a casa está limpa e arrumada, mas é a questão da finalidade. Que a questão não é só a nossa casa mental está limpa e arrumada, a nossa casa mental tem que estar enriquecida de valores, de virtudes, de conteúdos nobres. Porque a gente sabe, é até uma realidade, é que a gente vive, né? A casa fica abandonada há muito tempo, daqui a pouco o que acontece? Invasão. É isso que a gente tem que ter o cuidado com a nossa desocupação, com a nossa ociosidade, com a nossa falta de movimentação no sentido da lei do progresso. E aqui ele está falando da questão da verminose, da questão desses elementos que chegam atrapalhando a vida, sugando as energias. E ele começa. Nessa movimentação perniciosa ou letal, consegue irritar as células ou destruí-las, obstruir cavidades, seja nos intestinos ou nos vasos, embaraçar funções e obliterar glândulas importantes, quais as glândulas genitais, que podem levar até a castração. E a gente tem a questão da sífilis, essas dificuldades que ocorrem, né? Que podem levar até a castração. Embora os recursos defensivos do hospedeiro sejam postos em evidência, criando exércitos celulares de combate às infestações, expulsando os invasores por via comum, ou neutralizando-lhes a penetração pelas membranas fibrosas que os envolvem, insistando-os a princípio para aniquilá-los depois em pequeninos invólucos calcificados no interior dos tecidos. E aí a gente tem a questão desse exército de defesa, né? Desse sistema imunológico. E vale a pena a gente se perguntar, como é que está funcionando o nosso sistema imunológico? Qual é o exército, qual é a defesa que a gente está recrutando? Temos os recursos materiais oferecidos pela ciência, pela ação medicamentosa, pelas normas de higiene, pelos cuidados naturais da nossa vida material, né? Mas vamos começar a pensar no nosso sistema imunológico também, e isso não é misticismo, mas é em termos do nosso pensamento. Como é que a gente está pensando na nossa saúde? Quais são os elementos que eu estou absorvendo? Qual é a minha autoimagem? Porque muitas vezes eu me vejo como uma pessoa totalmente derrotada, incapaz de nada, não dá para mim dar certo. Esse tipo de pensamento é como se neutralizasse, é, meus amigos, neutralizasse o efeito de remédio. E a gente vê que muitas vezes o contrário, e a gente vê os exemplos dos placebos, né? Que é aquela questão que não há substância alguma. Mas a criatura tem tanta confiança de que vai haver o recurso que vai dar certo, que ela acaba o quê? Ingerindo aquilo e mobilizando, como ele fala aqui, esse imenso exército celular, esses recursos defensivos do próprio organismo. E aí vai combater as infestações, né? A dor, a dificuldade. Então isso é muito importante, queridos. A doutrina espírita está nos dando essa chance de repensarmos a nossa existência. De sairmos daquela posição de culpados para começarmos a assumir o nosso papel de cidadão do universo, de filho de Deus, de espírito que tem uma destinação. E essa destinação, essa consecução da destinação, ela é conseguida passo a passo. momento a momento. Então a gente não pode descuidar dessa nossa linguagem de progresso, dessa nossa conversa conosco mesmo, em que a gente vai se olhar, naquele momento em que a gente está estudando, em que a gente está lendo alguma coisa, orando, a gente olhar em que esse texto pode me ajudar. melhorar. Em que que esse assunto pode me fortalecer. O que que eu preciso melhorar? O que que eu já consigo fazer para a minha melhoria? E aquela situação que é muito difícil, e eu sempre brinco comigo, que é o defeitinho de estimação. Muitas vezes eu percebo que a questão é tão enraizada que nessa encarnação, eu não vou poder dar conta totalmente. mas será que eu já não posso dar uma melhorada nessa situação? E aí, André Luiz continua a nos falar, e lembrando os efeitos de certos parasitas heterogênicos, então vamos ver o que que é isso, heterogênico, vamos ver. ele vai nos trazendo aqui, é relativo, né, aqueles parasitas que ao longo, durante a vida, se desenvolvem no organismo de hospedeiros diferentes. Então sai de um, vai para o outro. E aí ele está lembrando esse efeito, né, que se desenvolve no hospedeiro intermediário para alcançar a posição adulta no hospedeiro definitivo. bastará a menção especial aos tripano somas, que é o nome daqueles protozoários, né, que tem uma membrana ondulatória, é que são os agentes causadores de doença, como a doença de Chagas, a doença do sono, né. Então ele vai ter esse exemplo, que em espécies várias se multiplicam nos tecidos e líquidos orgânicos, traçando aflitivos problemas da parasitologia humana em complicadas operações de transmissão, evolução, instalação no quadro fisiológico de suas vítimas. E aí ele vai citar aqui o tripanozonacrucis, né, que é o germe causador da doença, né, que é conhecido como barbeiro, é a doença conhecida como o nome de doença de Chagas, né, que ele se hospeda habitualmente no intestino médio, deu um triatoma ou de outro reduvídeo. E aí vamos ver o que é triatoma e vamos ver o que é reduzível, né. Triatoma, ele está colocando aqui, me perdoem, aí demora um pouquinho. Triatoma é aquele percevejo do grupo de barbeiros, né, e às vezes esse barbeiro, ele encontra, é encontrado dentro da casa das pessoas, né, a gente sabe que, e aquela casa muitas vezes assim, em buracos, em situações. E reduvídeo, é um inseto de asas curtas, em que no interior dele possui o quê? Existe o quê? O transmissor da doença de Chagas, o barbeiro, quer dizer, o barbeiro, desculpe, e esses outros insetinhos de asa curta fazem parte da mesma família. E ele apresenta a forma de arredondadas em divisão para adquirir novamente a forma de tripanossoma no intestino posterior do hemíptero, que vivendo à custa de sangue obtido por picada, vem transmitido pelas fezes ao organismo humano, no qual geralmente passa a residir em forma endocelular, quer dizer, dentro das células, nos músculos, no sistema nervoso, na medula dos ossos ou na intimidade de tecidos outros. Aí se difundindo, na medida das resistências que lhe ofereça o mundo orgânico, desempenhando o papel de carrasco microscópico a perseguir e aniquilar populações indefesas. E aí a gente vê que em determinados locais, em determinadas regiões, a incidência dessa propagação, dessa contaminação é muito grande, quer dizer, ele vai mudando de hospedeiro, ele entra, ele sai, daqui a pouco ele entra em outro organismo e assim vai causando essa dificuldade. E aí, gente, estamos aqui então pelas ondas amoráveis da Rádio Rio de Janeiro no programa Estudo das Obras de André Luiz. Nesse momento, estudando esse capítulo excelente que vem nos falar sobre a obsessão, a questão do vampirismo espiritual. E agora, ele vai entrar no outro subtítulo que é Obsessão e Vampirismo. E vem ele nos dizendo assim, em processos diferentes, mas atendendo aos mesmos princípios de simbiose prejudicial, encontramos o circuito de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados, desde as eras recuadas em que o espírito humano, iluminado pela razão, foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo e à crueldade, à ignorância e ao crime. E no livro dos médiuns, no capítulo 25 que fala da obsessão, ele vai dizendo isso, é a persistência, é a insistência, é a dominação de um espírito sobre o outro. E a gente pode até observar isso em questões nossas, já que somos espíritos, encarnados para encarnados. Quantas vezes esse processo acontece? Um dominando o outro, um dominando o outro. E aí a pessoa diz assim, ah, mas pode ter obsessão para o bem. Na verdade, a lei de Deus é de liberdade. A gente tem que diferenciar muito a questão da proteção e o protecionismo. A proteção é claro que teremos que oferecer aos nossos filhos, aos mais frágeis que estão sobre a nossa dependência. Agora, o protecionismo é quando você impede que o outro tome decisões. E aí a questão fica muito difícil, porque o outro tem que tomar decisões. Aí a criatura, na hora que você falha o que falta, ela não sabe como se movimentar. Que é o tal protecionismo. Então, por isso que quando se fala obsessão para o bem, a gente coloca uma questão de interrogações. Porque esse domínio, que vai, às vezes, até acentuando e que inibe o outro do uso da vontade, não é algo, vamos dizer assim, condizente com a lei de Deus. Então, pode ter de encarnado para encarnado, pode ter de que a gente conhece mais do desencarnado para o encarnado. A gente fala mais nessa questão do nosso movimento espírita, mas pode haver também do encarnado para o desencarnado. E a gente vai assim, dar uma lembrancinha desse momento que estamos vivendo. Quantos de nós que, inconformados com a desencarnação dos nossos amores, a gente fica o tempo todo evocando essa criatura e falando, ah, se fulano estivesse aqui, como é que seria bom? Nós falamos a programas anteriores. Então, na verdade, às vezes, e André Luiz fala isso, o espírito está inadaptado na vida espiritual, nós também estamos inadaptados à situação que nós vivemos e a gente acaba criando esse circuito que é um circuito pernicioso, um circuito obsessivo. E aí, nesse caso, o prejuízo é para os dois, tanto para a gente que não aproveita a oportunidade para aprender a viver de uma forma diferente, quanto para aquele que desencarnou que também muitas vezes fica enredado em questões que não são mais da sua competência. E ele continua, André Luiz está nos falando assim, nesse capítulo, esse sub-item, questão de obsessão e vampirismo. Rebelando-se, no entanto, em grande maioria, contra as sagradas convocações e livres para escolher o próprio caminho, as criaturas humanas desencarnadas em alto número começaram a oprimir os companheiros da retaguarda. Olha que coisa séria, gente. Disputando afeições e riquezas que ficavam na carne ou tentando empreitadas de vingança e delinquência quando sofri o processo liberatório da desencarnação e circunstâncias delituosas. E aí vem aquela questão do ponto de vista que está no evangelho. Se meu ponto de vista está relacionado às questões materiais, tudo aquilo, tudo e todos que impedem a minha movimentação no sentido material, eu julgo como inimigo e eu começo um processo de perseguição direto ou indireto. Percebemos, gente, é o ponto de vista. E aí eu desencarno naquela mesma faixa de pensamento. E ele continua a nos falar as vítimas de homicídio e violência brutalidade manifesta ou perseguição disfarçada fora do vaso físico entram na faixa mental dos ofensores conhecendo-lhes a enormidade das faltas ocultas e ao invés do perdão com que se exonenaria da cadeia de trevas empenham-se invinditas atrozes retribuindo golpe a golpe mal por mal. E é nesse momento, meus amigos, que se a gente tem alguém que desencarnou vítima dessas violências que, infelizmente, ilustram o dia-a-dia das nossas cidades, dos nossos bairros, que a gente ore, que a gente ore principalmente para aquele que foi agredido. Porque é interessante que a vítima ela sempre conta com a simpatia com o socorro da própria lei, porque ela é a vítima. E a gente possa rogar para que esse espírito embebido no imenso amor, no imenso amor mesmo, na imensa caridade que ele está sendo objeto, ele comece a trabalhar a ideia do perdão, que não é algo fácil, mas que ele comece a trabalhar essa ideia. e aí esse amor naquele momento em que ele vai percebendo que ele merece coisa melhor do que estar ao lado daquele que o agrediu. Que aquele que agride ele já é um infeliz em si mesmo. Porque se a gente é, a gente tem que ter muito cuidado com os comentários. A gente começa a comentar, a gente começa a julgar, a gente começa a lançar um conteúdo vibratório que muitas vezes o espírito se sente com razão de proceder à vingança. Porque ele fala assim, está vendo? Eu fui vítima mesmo, fizeram coisa errada comigo, o mais certo eu me vingar é lavar a honra. E sem querer, sem ter uma consciência, vamos dizer assim, a gente acaba fortalecendo esse tipo de sentimento, esse tipo de atuação que não é saudável. Então, André Luiz continua nos falando assim. outros desencarnados exigindo que Deus lhes providencie solução aos caprichos poeris e proclamando-se inabilitados para o resgate do preço devido à evolução que lhes é necessária, tornam-se madraços e gozadores. Isso é uma coisa assim, muito séria, né? Se, é, fica vadio, ansioso, preguiçoso. Então, assim, já que as coisas não acontecem do meu jeito, deixa eu ficar vivendo dessa questão mesmo. Então, esses espíritos que perambulam pela vida material, muitas vezes, dependendo do campo de prazer que ele elege para a sua vida, ele perambula pelos bares, pelos clubes, né? Pelos locais, pelos cinemas, pelos locais de lazer. É isso. Aquela ideia do, de gozar a vida, não é? E quando ele percebe, e a gente já viu isso em reunião mediúnica sendo falada, quando, às vezes, o doutrinador, numa fala, assim, não muito pensada, ele fala, você não precisa mais disso? E aí, o espírito, muitas vezes, fala assim, o que você não sabe, como é que agora, a minha sensação, o meu prazer é extremamente maior. Por quê, gente? Ele não está adquirindo, ele não está satisfazendo essas sensações através do corpo físico, através do sentido. Ele começa a desenvolver, a perceber através do perispírito. E no perispírito, a sensação está no todo, né? Então, ele consegue ter uma, a sensação material, a sensação e o prazer está na cabeça, não está no corpo, o corpo é só um, a carne é só um veículo. Então, quando ele começa a perceber que ele tem mais acesso, ele, se não desenvolveu uma confiança perfeita de Deus, se não adquiriu a maturidade, porque, quando a gente adquire a maturidade, eu vou perceber que o outro não existe para satisfazer os meus caprichos, que cada um de nós é uma individualidade, somos filhos de Deus, temos um caminho. Mas, quando o Espírito não amadureceu, ele, ele, ele fala, né? Ah, eu fui, eu sou assim porque, afinal de contas, Deus não me deu chance, eu só tive sofrimento, eu não tive nada de bom na vida, são os Espíritos queixosos, queixosos mesmo. Então, ele se vitimiza, ele fica ocioso e fala assim, agora, a vida vai ser por minha conta, eu vou aproveitar tudo aquilo que, enquanto eu estava encarnado, não me deram. E aí, ele fala, né, ele se torna madraça e gozadores e alegando a suposta impossibilidade de a sabedoria divina dirimir o padecimento dos homens pelos próprios homens, criados, fogem, acovardados e preguiçosos aos deveres e serviços que lhe competem. Então, a questão do vampirismo é exatamente isso. eu acho, eu percebo, eu concebo que eu não tenho que conseguir a minha evolução pelo próprio esforço, que é uma conquista minha. E eu não percebo isso como algo muito bom. É muito bom, gente. Vamos ver se não tem um gostinho e aí eu vou falar de coisas materiais, hein? Quando você olha um objeto qualquer, um item qualquer da sua casa, da sua vida e você falar assim, puxa, consegui comprar isso com o meu esforço. Não tem um sabor bom, porque é o sabor da lei, é a felicidade que a lei nos proporciona. Fora do comprar, fazer, a gente consegue executar uma tarefa e consegue executar bem. Muitas vezes é a tarefa cansativa. Acabamos a tarefa cansado, mas satisfeito, assim, puxa, graças a Deus. às vezes a gente fala assim, eu nem pensei que conseguiria dar conta, mas graças a Deus consegui dar conta. Então, esse esforço individual que está na lei, mas o espírito muitas vezes, ele ignora essas questões da lei. Ele ignora o sentido e a sinalidade da vida. Então, ele considera o trabalho, ele considera o esforço como se fosse punição. E aí, no plano espiritual, abrigando essa ideia, lá vai ele para a questão do vampirismo, da associação junto àquele outro que pode oferecer a ele aquilo que ele concebeu como o melhor. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.